Glória a Deus, para mim é um prazer estar aqui, certo? A recíproca é verdadeira para essa turma e eu fico muito satisfeito de poder conversar com vocês hoje e eu quero tratar de um assunto que eu tenho falado bastante, eu quero falar com vocês de família, um assunto que é pertinente a todos, seja você protestante, católico, seja você cético, ateu, macumbeiro, espírita, seja você quem for, você está inserido, você é filho de alguém, normalmente irmão de alguém, tem algum tipo, você tem esse emaranhado de coisas que enfia você numa família, certo? E muitas vezes você não gostaria de estar. A grande verdade é essa. Mas nós temos por vários, sabemos, um país cristão, entre católicos e protestantes, temos aí a grande maioria. Eu fico muito satisfeito de ver agora a posição que muitos têm tomado, eu ouvi falar muito contra essa novela aí chamada Babilônia, eu nunca assisti, mas eu gosto, mesmo sem ver. E para mim ela acabou se tornando uma bênção pelos comentários que eu vi, porque ela acabou dando ênfase e mostrando para muita gente que o diabo não está de brincadeira. O satanás está tentando entrar na nossa casa e destruir nossa família, nosso casamento, nossos filhos e até quem não professa nossa fé anda descobrindo isso. Então, Babilônia é um tiro que saiu pela culata do satanás. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Deu um tiro no pé. E quando o assunto é família, eu sei que já tem muita gente falando contra a violência doméstica e eu estou junto aí, falando contra a homossexualidade, eu estou junto, falando contra muita coisa. Mas eu gosto do casamento vitalício. Eu luto contra o divórcio. Essa é a minha bandeira. Casou, casou. Você está entendendo, mas pastor, me enganei. Isso não é um problema meu. Isso é um problema seu, se você se enganou. É ou não é? A terceira máxima, a primeira máxima na vida de um ser humano é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante que isso. É ou não é? Só tem dois caminhos. O céu ou o inferno. Não, eu não quero nenhum dos dois. Não tem essa opção. Então, na verdade, não é livre-arbítrio. É uma questão de múltipla escolha. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Eu quero ser uma alma penada. Não pode. Você não tem esse direito. Então, a máxima maior é onde eu vou passar a minha eternidade. Segunda, o que eu vim fazer aqui nessa terra? A minha missão. Terceira, com quem eu vou viver nessa terra? Então, as pessoas escolhem de qualquer jeito, paixão, ilusão, opressão. Mas eu não tenho culpa disso. Então, eu digo, casou, casou, já era. E não adianta trocar. Se você trocou, você sabe do que eu estou falando. Você pode até sentir saudade do relacionamento anterior. E esses dias me disseram, mas pastor, o senhor sabia que o segundo casamento, normalmente, ele é mais bem sucedido que o primeiro? Eu disse, é verdade isso. E a pessoa me perguntou, mas por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Porque se ela tolerasse no primeiro, o que tolera no segundo? Mas se ela desistir do segundo, vão descobrir que o defeito estava nela. E ela dura tudo. Então, eu ando trabalhando para isso. Porque eu entendo que a melhor maneira de abençoar meus filhos é amando e respeitando a mãe deles. Vivendo uma vida sadia, salutar. É ou não é? Então, eu quero conversar com vocês sobre dois casais na Bíblia. Um no Velho Testamento e o outro no Novo. Me chamam muito a atenção. Entre inúmeros exemplos que nós temos. Mas no Velho Testamento, me chama a atenção o casamento de Isaac e Rebeca. Um casamento muito legal. Com muitas coisas que a gente pode usar como exemplo. Mas no Novo Testamento, o casamento do José com a Maria. E é sobre ele que eu quero conversar com vocês. Expor algumas coisas para vocês. Certo? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra aí. Evangelho de Mateus. Ou melhor, Lucas. Vamos começar por Lucas. E a gente já adianta aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos ver o que faz deste casamento e desta família. Uma família que pode nos servir de grande exemplo. Amém? Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com o varão cujo nome era José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar, que saudação seria essa? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. E fala conosco até aquilo que nós não estamos nem afim de ouvir. Mas nós estamos precisando, em nome de Jesus, joga por terra mesmo, e que sejamos colocados num território de mudança, de transformação. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Isso. Normalmente é difícil mudar, é ou não é? De mudar faz você se confrontar com seus paradigmas. Você gostaria que todo mundo mudasse, menos você, porque você não precisa de mudança. Os outros é que tem que mudar. É ou não é? Seu marido não precisa mudar? Claro! E a senhora? Senhora não, a senhora já nasceu perfeita. Normalmente é muito latente os efeitos que estão nos outros. E aí você vê, a mulher vem falar com o pastor, meu marido é assim, assim, ele faz isso, 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 isso. E eu espero ela falar. Quando ela termina, eu falo, e a senhora? Como assim eu? Não, fale do seu defeito. Defeito. É assim, difícil lembrar. Traz seu marido aqui. A senhora vai ver a lista que a senhora tem. Eu não acho. E nós temos uma facilidade de enxergar. E preste atenção, eu quero começar essa história, por quê? Porque o grande problema nos casamentos são conflitos. Como gerenciar conflitos? Porque tem gente que pensa que casamento perfeito é aquele que não tem briga. Casamento que não tem briga, normalmente, é dos veinhos. Porque, primeiro, já não tem força mais para brigar. É ou não é verdade? Não tem mais força. Vamos brigar para quê? Não tem força para matar ela. É ou não é verdade? Não tem para matar ela. Então, os veinhos já não brigam porque virou amizade. Já é uma coisa. O pessoal já está quase morrendo mesmo. Então, mas se você está nessa dinâmica, significa que está tudo certo. Eu decidi uma menina e falei, pastor, eu quero casar, mas estou esperando um homem perfeito. Eu falei, se você achar, deixa ele em paz. É ou não é verdade? Não vai atrapalhar a vida do menino? Deixa esse garoto na dele. Se é que ele existe. É ou não é? Eu acho que não existe. Mas, é, é, gerenciar os conflitos é que é a grande questão. E por isso que eu gosto desse aqui, que isso é um troço fantástico. O cara está noivo, casa pronta, tudo certo, pronto para casar, quando o anjo aparece na casa da noiva dele. E o anjo falou, salve, agraciada, o senhor é contigo. Maria falou, o que é isso que está acontecendo? O anjo falou, vim aqui conversar com você, um assunto muito sério. Você vai ficar grávida. Maria falou, não, o que é isso? Sou virgem. O anjo falou, isso não é problema para Deus, minha filha. Sua prima Isabel, que já atravessou o cabo da boa esperança, engravidou. Eu, na verdade, a mulher do Zaca. Gente, olha só. Uma menina recebe a visita de um anjo que diz a ela, que diz a ela, você vai engravidar. Maria falou, o pessoal vai me matar. Eles vão me apedrejar, vão achar que eu sou adulta. Pera, o seu anjo, não pulei na outra casa aí. Poxa, tanta casa para o seu aí. Tem menino para caramba aí, poxa. Você vem falar isso comigo? O anjo falou, você vai engravidar. Maria falou, até aí tudo bem, mas... Como é que eu vou falar isso para o Zé? Para que o Zé checar, eu falei, Zé, chega aí. Quando eu disse que não sei se você vai gostar, não sei. Eu estava aqui em casa hoje, assim, de tarde. Chegou um anjo aqui, Zé. Mas um anjo bonito, altão. E bem me engravidou. Você está rindo, né? Você está rindo da história da Maria e do José. Mas quando acontece coisa bem menor na sua casa, você não ri. Você arruma uma confusão desgraçada. Aliás, a maioria da confusão que você arruma na sua casa, no final dela, se você tentar lembrar por que ela começou, você não consegue. Esse dia me chamaram para resolver um problema num casal que estava brigando. Eu cheguei lá e falei, calma! Cheguei! Falei para a mulher, por que vocês estão brigando? Ela falou, por que nós estamos brigando? Eu falei, é, por que vocês estão brigando? Ela falou, por que nós estamos brigando? Eu falei, é, por que vocês estão brigando? Ela olhou para o marido e falou, por que nós estamos brigando? Aí ele falou, nós estamos brigando. Eu falei, por que vocês estão brigando? Eu falei, pastor, por que nós estamos brigando? Não é importante. O importante é que nós estamos brigando. Não é, na verdade. Porque qual é o grande problema? Não é um problema em si. É como as pessoas andam tratando os problemas. A imaturidade de gente de idade avançada. Porque quando a gente fala de imaturidade, parece que é coisa de gente. O que nós estamos brigando? O que é? O mamão, o manjão aí, se comportando igual criança. Ficando pirraça. A mulher. Homem de 50 anos, pirracento. Para aquelas crianças que se sentem no chão Dá uma raiva A gente com mais Muito, deveria ter muito mais experiência Do que eu Mas então qual é o grande conflito Não é o conflito em si Mas a maneira Maria é exposta a uma situação Que cria algo extremamente Desconfortável Algo que ela não consegue Explicar Maria podia falar com o Zé O anjo apareceu aqui, ela falou alguma coisa Ela falou nada, ela ficou na dela Falou tudo bem, eu aceito Vou ficar quieta Eu não tenho como explicar o Zé Porque tem coisa que a senhora não vai conseguir explicar Tem coisa que não dá para explicar Por exemplo, como se explica Por exemplo, no sexo feminino Uma mulher ia ao cabeleireiro e vai lá para o cabeleireiro assim Corta sem tirar no comprimento Como assim? Ninguém corta sem tirar no comprimento Toda vez que se corta Tira no comprimento Mas uma mulher é capaz de dizer isso E o cabeleireiro diz Deixa comigo Deve ser porque ele é quase uma mulher Aí entende Eu na verdade Note que a senhora está rindo da senhora mesmo Eu na verdade Isso é quase uma autobiografia Se você parar para analisar, gente Olha Não dava para explicar Tem coisa que não se explica O que não se explica Deixa que Deus resolve Porque esse casamento é composto De uma menina Que é capaz de ouvir a voz de Isso que é importante Ela ouve Deus falar Quando uma mulher Se deixa Ou se permite Ouvir Deus falar As coisas são diferentes O problema é que hoje Quem está aconselhando a mulher É essa ditadura de beleza maluca É ou não é? Esse mundo opressor Que a senhora vive nele E diz que a senhora tem que emagrecer Emagrecer, emagrecer, emagrecer Emagrecer, emagrecer, emagrecer E não pode envelhecer Não pode envelhecer Como é que não envelhece, minha filha? O único jeito de não envelhecer É morrer nova Mas essa ditadura de beleza É inalcançável Que põe na passarela Uma armagrela chupada Parece mulher de vampiro Não tem traseira Não tem dianteira Se tomar um copo d'água Parece uma cobra Que engoliu uma perereca Eu, na verdade Mas todo mundo diz Que elas são lindas E as mulheres vivem massacradas Por essa opressão Não gostam de mim mesmo Então morre Quem a senhora anda ouvindo? É ou não é verdade? Maria ouve a voz de? E pronto Cumpra-se em mim É perigoso? É? Só rezava com ele E o Zé achou que a Maria tinha Achou ou não achou? Achou? Claro que achou Lógico Tanto é Agora eu gosto do Zé Ele achou Falei Poxa Maria Me deu uma volta Pastor, o senhor não pode falar assim da Maria Sabe qual é o grande problema? É que há um extremo aí Entre católicos e protestantes Os protestantes acham que Maria não é ninguém Como uma mulher que gera o filho de Deus Não é ninguém Uma menina que foi escolhida para gerar o filho de Deus Pode ser uma mulher igual a outra qualquer? Maria foi a única mulher na face da terra Que teve o privilégio de ouvir o filho de Deus lhe chamar de mãe Só vai pro José José foi o único homem que poderia entrar na presença de Deus em oração E falar, senhor, vim aqui falar com o senhor a respeito do nosso filho Isso não é para qualquer um não, meu irmão Então, a gente tem que aprender a respeitar O problema é que as pessoas vão para o extremo O católico diz que Maria é algo que ela não é A Bíblia diz que nós temos um advogador Advogado é masculino Se tiver escrita advogada na sua Bíblia, me mostra Entendeu ou não é? E outra coisa que eu preciso entender também Maria não morreu virgem Morreu não E ela não pecou por causa disso não Porque ela é casada com Zé Mas então o que é isso? Venha senhora Aliás, eu acho que Maria era uma menina tão bonita Quando José viu ela a primeira vez Sabe o que ele falou? Nossa senhora Que menina bonita É ou não é verdade? Com todo respeito Não estou aqui para desqualificar ninguém, não Nós temos que aprender que ela era uma pessoa Extremamente espécie Isso aí, mas botar no devido lugar Depois você acha que eu sou engraçado Você que é engraçado Falar que Maria é mãe de Deus Como é que alguém pode ser mãe de alguém que é mais velho? Tem umas coisas que eu não consigo entender Deixa quieto Vamos dar o foco aqui Não é? Mas, olha só Eu gosto do José Porque quando o José recebe o impacto Da notícia Ele notou que Maria estava O que que ele fez? O que que ele fez? Ponderou Pensou Digeriu Administrou O que a gente não faz? Aconteceu algo A gente vai no repente No calor do momento Pensa menino O que que essa miserável Dessa mulher fez isso? Essa praga ruim Meu Deus do céu Fala assim O que que é isso senhor? Eu achei que casei com o príncipe E o cavalo veio sozinho? Hoje as pessoas não pensam pra agir É ou não é? José não Ele gerenciou Suas emo Isso que os casais não fazem Leva tudo a ferro e fogo Tolerância Zero A mulher falhou A mulher falhou O homem falhou Se você fizesse isso Com seu chefe Não tinha mais emprego Porque com seu chefe você pondera Pensa Prestação da casa Do carro Aí quando as emoções São gerenciadas As coisas tomam Uma conotação diferente Enquanto ele está Gerenciando suas emoções Ponderando Pensando Vou deixar ela Sim Quem é que apareceu? O anjo O anjo foi lá e falou José Vim que fui lá com o tico Sim, um sonho Maria está grávida mesmo Mas ela não deu botão chifre Não sei não É do Espírito Santo Menino E filho é igual árvore Nasceu no seu quintal É seu Você vai tomar conta Desse garoto Isso pra mim é sensacional Gente O que eu vejo hoje Pessoas Se aborrecendo Fazendo tempestades Em coisas Tão insignific E este casal Diante de um problema Tão grande Sabe Quando José Desperta do sono Sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai fazer tudo Como recebeu As orientações Porque Maria Era casada Com um homem Que ouvia A voz de Deus Quando uma mulher Ouve a voz de Deus Quando um homem Ouve a voz de Deus Os dois se unem E são capazes De gerenciar Os momentos de conflito E esperar A tempestade passar Pra tomar uma decisão Não tem divórcio Não tem divórcio Porque Deus Entra em cena O problema É que as pessoas Não estão dando tempo Pra digerir as coisas Não não é É tudo No momento Ele fala A senhora não entende Entendeu outra coisa A senhora não pergunta O que você quer dizer? Por que você está filhando isso? O grande desafio Exatamente É esse Gerenciar das emoções Você pode pegar Qualquer casal aqui Tem algum casal aqui Que não briga? O casal tem Suas divergências Meu Deus do céu Quero ir Não quero ir Agora não Não sei o que Vamos fazer amor Não vão Não sei o que Vamos lá Olha esse menino Fica feio Vamos bater Não vão Cadê o dinheiro? Sumiu Você acha que isso aqui É só com você que acontece? Não Isso aqui é uma terapia De grupo É ou não é verdade? Isso aqui é igual Um alcoólico anônimo A diferença é que você Já tomou o primeiro gole É ou não é verdade? Agora não dá mais Para parar de beber Tem que ir até o final Com essa dona Mas não As pessoas não Eu vejo É porque vocês não tem noção Das coisas que eu vejo Eu convivo com cada coisa Eu só me chamo Eles brinco, brinco, brinco Eu chego lá Meia hora de conversa E já estão rindo Se eu fosse o outro Eu ia falar Tudo sem vergonha Tudo sem vergonha Não é não Você leva um pouco De humor para as pessoas Fazem as pessoas Olharem para si mesmas E transformam Aquela tempestade Numa brisa Sabe? Mas sabe o que é isso? A tal da tolerância Você só é tolerante Com quem? Com os outros de fora Com os outros de casa Tolerância é zero É ou não é? O de fora Você Quer ver? A senhora fala um negócio Para alguém na igreja A pessoa não escuta Fala assim O que você falou? O que a senhora faz? O que a senhora faz? Fala um negócio Com o seu marido E ele fala Hã? Fala! Não sou papagaio Para ficar repetindo Não escuta não? Está surdo? Também não vou falar Mais nada não Sua mulher te chama Sabe como é? Se fosse outra mulher Te chamando Ou outra pessoa Você fala assim Oi? Me chamou? Pois não Sua mulher te chama E você faz assim Fala Aí ela fala Eu não vou falar Mais nada Aí você fala Eu não falei nada Eu não E a confusão Está estourada Você está olhando Para você agora Parece até que eu ando Dormindo em baixo Da sua cama É porque é tudo Assim mesmo Gente Nós temos que pegar Esses exemplos E administrar Gerenciar o negócio Pensa o que eu vou fazer Meu Deus do céu Hoje Jesus O Senhor está no controle De tudo Menos dessa mulher É ou não é verdade? Enquanto você vai Administrando Deus vai agindo Sabe? Mas precisa Um casamento Precisa ser composto Para uma mulher E para um homem Que ouvem a voz de Deus E que pensam E que administram Gerenciam Suas emoções Antes de externá-las O grande problema É esse Para para pensar Sabe? Quando você para Igual esses dias Eu estava lá em casa Minha mulher passou Do quarto Passou do quarto Para a cozinha E eu estava na sala Eu falei Amor Respondeu não Meu amor Respondeu não Passou de volta Aquela hora Uma voz Falou comigo assim Vai deixar? Não sei de nem Magal Quis tomar conta De mim E a voz falhando Vai deixar Se eu fosse você Eu ia lá Eu falei Satanás Você não tem mulher Maluco Para de me aconselhar Eu não Sou chifrudo Eu não O único chifrudo Que não tem mulher Eu não Falei Não vou lá Com nenhuma Fiquei gerenciando Minhas emoções Ela veio depois As coisas se equacionaram E glória a Deus Está tudo certo Mas não Hoje as pessoas É ou não A falta de comunicação Olha Ninguém é obrigado A saber Como é que foi seu dia Você que tem que falar Chegou em casa Maria Chegou em casa Esposo Fala para o cônjuge Não estou bem Não tem nada a ver Contigo Mas eu não estou legal Dá licença De não estar legal Então eu não quero papo Não encoste em mim Não mexe comigo Me deixa quieto Mas não As pessoas não falam Chega Aí o outro tenta Uma aproximação Explode Joga tudo em cima da pessoa Falta de educação Chega em casa Eu chego em casa Quando eu estou nervoso Eu aviso Cheguei Não estou bem Tem umas coisas erradas Não tem nada a ver Com vocês Entende Mas Pode virar contra vocês Então Vocês não mexem comigo Eu vou tomar um banho Eu vou comer alguma coisa Eu vou ver uma televisão Eu vou dormir Vocês ficam quietos Ninguém Ninguém mexe comigo Entendeu Se entrar no raio de ação Vai ser abatido Eu chego em casa Minha mulher Fala logo Ô Não quero conversa não Não quero conversa Entendeu Não estou bem Eu falo Tá joia A Bíblia diz Fugir da aparência do mal Eu na verdade Eu não vou me aproximar dela Deixe esse troço quieto Eu vejo muitos problemas hoje Por causa dessas coisinhas E eu olho para esse casal Problemas tão grandes Administrando de uma forma Tão fantástica Você quer ver outro texto Que me chama a atenção? Eu queria que você Olhasse na sua vida Se você tivesse Condições de fazer Quer ver? Olha só Lucas 2, 4 Olha esse texto Amém? Subiu também José da Galiléia Da cidade de Nazaré A cidade de Davi Chamada Belém Porque Era da casa E da família de Davi Deixa eu ler de novo Subiu também José da Galiléia Cidade de Nazaré A cidade de Davi Chamada Belém Porque era Da casa E da família De Afim Versículo 5 Afim de Com Sua Que estava Olha para mim agora Maria está com 8 para 9 mesmo Um tal de Augusto César Lá escreveu Um decreto Que todo Homem deveria ir A sua cidade natal Preencher um censo Descrever Se você Tivesse Que fazer Uma viagem No lombo do animal E tivesse com a mulher De 8 para 9 meses Tu levaria ela contigo? Levaria? Não Por quê? Porque era algo Desconforto Perigoso Perigoso Levar Maria Ela nem ia fazer nada Ela era de Nazaré O Zeca era de Belém O pastor Mas só está se esquecendo Que Jesus tinha que nascer em Belém Sim Não é isso que está em questão O que está em questão É que não era confortável Para o Zeca E eu não vejo ele recebendo Orientação de Deus Para levar Maria Ele levou Maria Porque ele Porque o certo era deixar Na casa da mãe dela Na mãe dele Sei lá Na casa de alguém Mas não é levar Maria Porque pensa Maria andando No Gilmento Zé freia aí Zé Esse menino está chacoalhando aqui Impressando minha bexiga Eu na verdade Eu estou Olha só E quando chegou em Belém Aí que é fantástico Ficaram hospedados Onde? Onde? É Num estábulo Se fosse uma mulher Que eu conheço Nós vamos ficar onde, Zé? É nisso aí? Você me tirou da minha casa Do meu conforto Para ficar num Era desconfortável Para Maria Ficar naquela situação? Pois é Hoje Maria Se expôs A algo Tão desconfortável Hoje Uma mulher Não consegue ver Um futebol Ao lado do marido Hoje o marido Não quer ir na casa Da sogra Com a mulher Porque não frequenta O Butantan Pastor O que que isso quer dizer? Eu quero dizer Que Esta família aqui Este casal Eles eram capazes De fazer coisas Que não eram Conforto Para estarem A senhora não gosta de futebol Eu sei que a mulher Não gosta de futebol Esse cara não conversa Joga a bola para o outro Uma mulher Acho que joga a bola para o outro E fala Oi Camisa bonita Essa sua Como é que vai ser a sua família? Você está rindo? Mas hoje É cada um Com sua agenda O cara não gosta disso A mulher não gosta Daquilo Eu não vou ali com você Você não vai comigo Não gosta dos seus amigos Não gosta dos seus amigos Que é isso? Aí Só se encontra o que? Quando vai fazer amor? Vai se encontrar quando? No mês Mais duas ou três vezes Não querido Nós temos que arrumar Coisas Tarefas Situações Que possamos estar Ainda que não seja Confortável Para Os dois Sua mulher gosta De comer uma pizza Você não quer ir Com a minha pizzaria Com ela Vai lá Pede uma salada Não tem salada Não toma nada Não come nada Pede uma água Lá Fica lá Deixa a mulher comer Ah não gosta de ir à praia Não Aí Não vão à praia Porque um não gosta de ir Meu filho Vai sozinho Não vai Eu sempre conto Sempre conto isso Eu não gosto de cinema Minha mulher ama Cinema pra mim Eu não gosto Eu gosto de estar no conforto Na minha casa Assistindo as coisas Hoje tem Netflix Não Mas a mulher quer ir no cinema Não vai Queitar o de pipoca Aí a gente entra lá Aquela cadeira Engole a gente Aí eu já vivo cansado Aí o que acontece Durma Aí eu durmo Aí o que acontece Eu ronco Aí o que acontece Eu atrapalho os outros Aí a mulher fica burricida Ou seja Eu tenho que ir pro cinema Não gostando Me manter acordado Pra não roncar Se eu vai pra estovô Se eu gosto Não gosto Mas eu vou pra estar De lado dela Porque ela gosta Um dos últimos Que eu fui assistir Foi Avatar em 3D Eu tenho labirintite Que esse bicho pulando Em cima de mim Se você tira o óculos Aí embaça tudo Frio satanás é azul O cafeta Olha ela pulando Em cima de mim Esse troço Deixa eu falar uma coisa Com você Olha pra essa mulher Que tá do seu lado aí Olha Diga assim Vamos Se for sua esposa Lógico Olha assim Vamos Fazer tarefas Juntos Você tá sozinha Seu marido não tá Fala pra você mesmo Não porque você Nunca faz com ele Ele nunca faz com E os dois Nunca fazem Isso é uma estratégia Do diabo Pra separar você A Maria não Ela desconfortava Pra ela Mas ela Foi Estavam Juntos E aí o menino Nasceu Então junto E quem fez o parto O Zé Se fosse um dos homens Que eu conheço Aí eu O Zé Puxou o menino Cortou o cordão Me ligava Enrolou o menino Foi tudo E aí quem é que apareceu O Ângel O Ângel O Ângel Falou o Zé Fica e fui lá contigo Que não dá pra voltar Pra Nazaré não Porque o herói Tá afim de matar o menino Então você Dá um pulinho lá No edito Fica lá Ô O seu Ângel A minha carpintaria Tá lá em Nazaré Os meus negócios Minhas ferramentas E os meus pedidos E o anjo Tá falando Eu não quero saber Onde estão os seus negócios Agora é a hora De cuidar da sua família Não é a hora De pensar em dinheiro E lucratividade É a hora De olhar pra sua casa Pra esse menino E pra essa mulher Que você tem que proteger Sabe por quê gente? Que tem gente Saindo de casa Pra ganhar tesouro E quando alcança Alguma coisa Descobre Que o maior tesouro Tava onde? Em casa A grande verdade É essa Hoje eu tenho Um ministério Tô aí Mas e o tempo Vai passar? Passa pra todo mundo Você acha que eu me encanto? Não Vai ter um dia Que as pessoas Não vão se lembrar mais Ou se lembrar Vão ser Uma coisa assim Lá uma vez ou outra Quem é que vai estar comigo? Minha mulher e meus dois filhos Aliás nem os dois filhos De casa E rá pra fora Minha mulher Vai estar lá Véinha Caracacinha E eu vou estar lá A grande verdade é essa Porque a maioria das pessoas Não gosta de nós Queridos Não se iludam Elas gostam do que fazemos A grande verdade é É duro Mas é assim Por isso aprenda a valorizar O que que acontece? O anjo falou Você vai cuidar Menino rapaz Para de pensar em negócio Em dinheiro Em crescer Em Meu filho Cuide da sua família Que Deus manda recursos Para você É ou não é? Os magos não foram lá Levar ouro Incenso Não foram? Para cobrir As despesas de viagem Que Deus é dono Do ouro e da prata Então eu vejo Muita gente Se perdendo Nisso aí Vai cuidar Da sua casa Você lava Seu carro Todo sábado E a mulher Pede dinheiro Para fazer Um Escova inteligente Progressiva E essa escova É um negócio Tão interessante Esse dia Minha mulher fez Um troço desse Aí entrou no carro Eu liguei o ar Ela falou Não pode não Eu falei Porque o vento O vento gelado Muxa O cabelo Eu falei Então eu vou abrir o vidro Ela falou Não pode não Eu falei Por quê? Espalha o cabelo Eu falei Então nós vamos sair Em dois carros Porque não é possível Estou suando Igual tampa De panela de arroz Não é verdade Olha só Está na hora De cuidar Da sua mulher Rampaz Cuida dessa mulher Sua Não é sua Cuida dos seus filhos Ah, olha Esses meninos Abra a porta do carro Para sua mulher entrar Você sai com o carro A mulher nem entrou Vai ela com o pé dentro Outro fora Falando Para Pelo amor de Deus Eu nem entrei ainda Conheço um amigo Que quebrou a perna Da sogra Na situação dessa Ô gente Pelo amor de Deus Vai cuidar da sua Pare de ficar pensando Esse mundo globalizado Esse mundo Ganhar 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 É isso meu filho Tem coisa mais importante Que dinheiro É ou não é? Sua casa Sua família Seus filhos Sua esposa Seu casamento O anjo disse Vai cuidar E o José E o José Foi Para onde? Para o Isso Isso aí Mas olha só Você pensa que parou por aí? Parou nada Doze anos de idade Vão para a festa Da Páscoa Jerusalém Na hora de voltar Jesus não foi com eles Andaram um dia De caminhada Aí se encontraram Depois dos dois José com a Maria José falou Ô Maria O que diz Jesus? Maria falou Como assim? Não sei dele não Quem está contigo não? José falou Para de bobeira Maria Desse menino Maria Maria Esse menino tem doze anos É para andar com você E Maria Não é nada É menino Tinha que estar com o pai É ou não é? José falou Não é não Um falar para o outro É fácil Quero ver se Deus chegasse E falasse Cadê meu filho? Deixa eu falar Sou filho? A gente perdeu A gente não sabe onde está É isso que a gente estava conversando E pior que não dá nem para orar pelo menino O que mais que vai orar? Senhor nosso Deus Cadê o senhor? Cadê esse menino? Eu não sei nem como é que ora Teologicamente Não trouxe o dedo Olha só E vocês acham que eu sou engraçado? Vai ler a Bíblia Eu morro de rei Esse dia eu estava lendo Começando a ler a Bíblia de novo Eu vejo Deus conversando com Moisés Gente Eu tinha que parar de ler Deus falou assim para Moisés Moisés Dá um pulinho ali no Egito E fala para o faraó Deixar o povo sair Mas eu estou logo te avisando Falei para o faraó para não deixar Como assim? Se o senhor já falhou para ele não deixar O que que eu vou fazer lá? E a mesma coisa que eu falasse Vai ali no pastor Josimar E pede cem reais a ele Mas eu já falei com ele para não te dar Você ia? Pois é O Moisés foi Aí eu fecho a Bíblia e começo a rir Porque Deus trata comigo assim Meu relacionamento com Deus é divertido Esse dia minha mulher estava me pedindo um troço Que eu não estava a fim de fazer E falei Eu falei Não faço, não faço, não faço, não faço E a mulher faz, não faço Eu não vou fazer Não adianta que eu não vou fazer Aí eu estava nervoso Fui lá Eu não tenho o hábito de abrir a Bíblia Assim, botar dentro não Acho que isso é Aí eu estava Assim Falei Quer ver? Vou fazer esse negócio aqui Porque tem o pessoal que faz É um tempo atrás Eu vi o cara fazendo E eu o dedo assim Queria que Deus falasse com ele Entendeu? Estava escrito assim Saindo Judas foi enforcar-se Ele falou O que é isso? Tem alguém trapalhando Essa leitura aqui Mexeu a Bíblia Enfiou o dedo E botou de novo Estava escrito assim Vai tu e faz o mesmo Eu na verdade Aí já era Mas eu fui fazer Botei o dedo Sabe o versículo que saiu? É melhor obedecer Do que sacrificar Eu falei O senhor só pode Estar brincando comigo Que para mim Deus é Assim Entendeu? Eu vejo Deus Sorrindo para mim Quando eu vejo O seu sorriso Porque eu sei Que às vezes Ele esconde Por trás Coisas tão doloridas Mas a casa do senhor Está aqui Para te trazer Uma palavra de vida eterna Mas te fazer sorrir Porque olha só Você está feliz pra caramba Não está? E seus problemas Nem resolveu Isso é fantástico Eu disse Seus problemas Ainda não se resolveram Porque Deus vai entrar Com providência A seu respeito Porque a alegria do senhor É a nossa Força Isso aí O menino sumiu Cadê Jesus? Você deve falar isso Lá na sua casa De vez em quando Nós somos crentes Não somos? Pois é Cadê Jesus? Jesus sumiu Nós perdemos Jesus Nessa caminhada Nessa caminhada Perderam Jesus Cadê Jesus? Não está Cadê esse menino? Sumiu Cadê o menino? O menino? Não está Vamos voltar para Jerusalém Para procurar o Isso Quem foi para Jerusalém? Hein? O José Procurar o que? Jesus Jesus era A solução Voltaram juntos Para buscar a solução O problema é que Quando um problema Aparece na sua casa Você não quer resolver Você quer culpar Você quer achar um culpado Não sou eu Que ele não interessa Quem é Quebraram o negócio Quem quebrou? Vai trazer de volta? Quebrou, quebrou Deu para trás Eu quebrei o negócio Que a mulher fez Quem quebrou? Eu falei O Satanás Que quebrou Só tem eu aqui Que é o Poltergast Aqui em casa Olha o fenômeno Ela falou Você quebra tudo? Só quebrei uma Mas era um jogo de seis Eu falei Já está virando videogame Está subindo de fase Está ficando mais difícil Olha na verdade Vamos encerrar essa conversa Entende? Olha só Você tem que rir mesmo De outro jeito não Só rindo Quando seu marido Fizer raiva A senhora vai Uh Oh meu Deus Jack o estripador Está no jardim de infância Essa hora Como que eu gostaria de fazer Levam quantos dias Para achar Jesus? Quantos dias? E no terceiro dia Encontra eles onde? Ele onde? Onde? Ah Legal Por que que deixaram Para procurar No templo por último? Porque na ótica deles O templo não era lugar De criança Nós precisamos Dar um Fazer uma revisãozinha Com essa turminha É ou não é? Porque não há sucesso Sem sucessão É ou não é? E eu preciso falar um pouquinho Com vocês Sobre essa questão De filhos O valor de Deus Nessa turma Primeiro Criança tem que apanhar Tem alguém do conselho Tutelar ali Me prende depois Eu não estou falando De violência doméstica Eu estou falando De apanhar A Bíblia diz que toda criança Nasce doida É provérbios Não sabe não? A vara da disciplina Tira loucura Do coração da criança Olha o texto A vara da disciplina Tira loucura Do coração Da criança Vamos ler A criança louca Tem que ser corrigida Com vara Toda criança Com vara Está na Bíblia Mas hoje não vai bater Não vai bater Criaram lei Para não bater Você viu? Eu achei fantástico Aquele camarada No Danilo Gentili Você viu ele falando Da filha Da Suzana Aristóteles Ele falando Como a mãe da Suzana Como a mãe dele Corrigia ele E como a mãe da Suzana Corrigia ela A mãe dele Batia nele A mãe da Suzana Falava Suzana Suzana Ele falou Sabe qual é a diferença Da minha mãe Da Suzana É que a minha Está viva Porque a gente Tudo apanhou gente Apanhou ou não apanhou Glória a Deus Que apanhou Você ficou traumatizado Porque apanhou Minha tia me batia Estilo carrossel Hoje não Hoje não Hoje não pode bater E dizem que essas crianças De hoje Eram mais espertas Do que a gente Mentira Nós também éramos Só que a gente não podia Falar o que elas podem Falar hoje Hoje você está conversando Seu filho Falei Isso é mentira Falasse você Pra ver se tu não estava usando prótese Nessa boca sua É ou não é? O que a gente também via Tudo só que não podia Uma sociedade mais sadia E nós não tínhamos Um décimo Do que eles têm Hoje Sabe o que o seu filho fala? Carne De novo Esse dia eu falei Com meu filho Filho Vamos na churrascaria Pô pai Nós fomos antes de ontem Olhei pra mãe dele Falei A mistura entre eu e você Não deu certo não Que tem hora que eu vou te falar Nós éramos uma sociedade Muito mais equilibrada Mais feliz Você brincava na rua Sua mãe falava assim Volta antes de Durecer Hoje já está escuro de dia Pra eles É menino Nossos brinquedos Nossos brinquedos Era diferente Seu carrinho Não tinha motor Motor era sua boca Hoje o carrinho Anda sozinho A criança fica assim Que hora que eu brinco Nesse troço aí Na verdade Sua boneca falava Você que falava Fala mamãe Mamãe Hoje a boneca fala Mamãe Vai ter um satanás dentro dela Lá falhando Quando chegava um adulto na sua casa Você tinha que fazer o que? Ó Saída Filha direita Catava as coisinhas Tudo Com a vontade de escutar Hoje não O ativismo afasta os pais Eles tem que tolerar Os filhos Perto Eu não tenho tempo Pra ficar com eles Hoje uma criança Fala babá Antes de falar mamãe Papai Então não é É assim que funciona Aí o que que acontece E eles prestem atenção em tudo É igual a gente Criança tá brincando Se você deixar ela brincar Perto de tu Ela brinca assim Escuta tudinho Os pequenininhos Sabe o dia que você quer fazer amor Quem tem filho de um a três Sabe o que eu tô falando Ele dorme não Ele fica lá assim E o pai O pai desesperado Dorme Neném 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 Dorme Pelo amor de Deus Neném E o neném pensando Aqui que eu vou dormir Esse cara quer pegar minha mãe É ou não é verdade E botar um berço do lado do meu Abrir concorrência É Aí você dorme De manhã você olha pra ele Dormindo igual um anjo Quem tem mais de um Dois Três E cinco Quatro e sete Quem tem nessa faixa aí Levanta a mão Eles formam a quadrilha Eles sabem a hora de pedir algo Que você não vai dar Essas crianças fazem psicologia na barriga Eles esperam você estar conversando com alguém E vem um do lado e fala Posso ir ali Aí você fala Garoto Estou conversando Posso ir Garoto Estou conversando Posso ir Garoto Aí o outro entra A gente pode ir Pode ir Pode ir Os brilhantes Vem assim Pode ir Aí você fala Vai garoto Aí quando ele está lá Você diz Quem deixou você ir É porque ele iludiu Você Aliás Nos iludiu É assim Nossos medos eram diferentes Hoje Essa sociedade tem medo de tudo A gente tinha medo de nada Ou de quase nada Tinha medo de coisas perigosas Na nossa época Como Mula sem cabeça Mula sem cabeça É perigoso É isso, mano, na verdade O velho do saco Aqui Gente, eu tinha medo De virar sabão Gente Você não sabe Que eu pensasse assim Um sabão com a minha cara Assim Meu Deus Quantas vezes eu me vi A mulher do algodão Que botava Hoje não Hoje eles tem medo de casar Tem medo de estudar Tem medo de sair Tem medo Tem medo Tem medo de tudo Para pra pensar Qual é o segredo? O segredo é pegar exemplo na Bíblia Gente que gerencia suas emoções Ouve a voz de Deus Coloca a família em primeiro lugar Aprende a achar a solução Do que? Achar O padre É isso que nós estamos precisando Sua casa precisa disso Pegue esses meninos Pegue essa mulher sua Quem aqui é casado Levante a mão Os casados O que é isso? O que é isso? Pega essa mulher Dá uma volta com ela por aí Numa placinha dessa Vai se divertir Compre um sacolé Sacolé aqui Chupa e chupa Compre um chupa e chupa Dá pra ela chupar Quando a boca dela estiver gelada Você pega Beija a boca Gira ela Pelo menos uma maneira De você deixar ela zonza Eu na verdade Aqui não tem outro jeito Vai se divertir Pega esse garoto Você vai soltar um papagaio Uma pipa Joga uma lebo de gude Ah esse menino vai crescer Vai embora rapaz O que você vai lembrar? O que ele vai lembrar de você? Você acha que ele vai lembrar Do dinheiro que você dava pra ele? Não Quando eu olho pra meu pai Fico lembrando das coisas Que eu vivi com meu pai Sabe Eu lembro dos bonecos Que ele fazia de madeira pra mim A jangada De Bananeira Certo Os castelinhos Na tabatinga Na beira do rio São dessas coisas Que eu lembro E isso é que fica Então nós estamos vivendo Uma sociedade moderna Que tem tudo dentro de casa Tudo, tudo, tudo Mas hoje anda se comunicando WhatsApp Tudo bem com você Meu amor Estou com saudade Um beijo Que beijo pro WhatsApp Mandar beijo pra minha mulher Pro WhatsApp Eu vou enfiar a língua Dentro da boca dela Olha na verdade Que beijo pro WhatsApp Olha a sada essa Que eu vou beijar minha mulher Um beijo Um beijo ao caixamba Vai lá Vem cá miserável Olha na verdade Lava essa boca aí Não, mas não É, antigamente Até pra Essa tecnologia Antigamente Até pra ter amante Era difícil Um telefone Só dentro de casa No meio da sala Não liga não, maluco Que isso? Hoje não Tá aqui na mão Ela senta no sofá Ele senta no outro Vai conversando com amante Ele tá aqui Na minha frente Aí o amante vai lá Manda um abraço Pra ele Ca, 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 ca Vamos, irmão Nossa casa É lugar de bênção Nós temos promessa, meu filho Nossa família É uma família Abenço É isso aí Que o satanás Tente, tente, tente Ele vai fracassar Porque o que nos une é muito mais forte do que aquilo que tenta nos separar Nossa casa é governada pelos valores de Deus, amém?